Kagama... Kamagazaki, Kamagazaki em Osaka. Eu só sou Osaka. É. Como é o lado pobre do Japão. Fala, galera. Sejam bem-vindos a Osaka, que também é conhecido como o irmão rebelde de Tóquio. Osaka é outra cidade grande aqui do Japão, só que ela é, digamos, bem mais vibrante. O povo é mais animado que o povo de Tóquio. E aí também que tem mais barulho, tem buzina de carro, coisa que a gente não ouve muito em Tóquio. Tem mais fichação, ou seja, tem várias coisas aí diferentes da capital. A gente quer ir num bairro que fica pra lá, que é considerada aqui a pior favela do Japão. Dá pra ir a pé até lá, mas vamos pegar o metrô. Tem o cartãozinho, né? Tá muito calor. Olha o metrozão aqui. Essa estação que a gente tá, pelo menos, é mais descuidada que as que a gente andava em Tóquio. Moro em Duque de Caxias. O Japão não tem lado pobre. Osaka também tem fama de ser mais perigosa que Tóquio. Embora, igual a gente falou, acho que o lugar mais perigoso do Japão é mais seguro que o lugar mais seguro da América. Então, pelo menos pra fazer turismo assim, você pode ficar tranquilo. Apesar que aqui dentro da estação tá bem bonita, era só a entrada ali mesmo que tava meio zoada. Ó, o trem é pra menina também, novinho. Vamos ver se dentro do metrô é silencioso também. Em Tóquio a galerinha falava que tinha que fazer silêncio, mas a gente viu todo mundo conversando nos dias que se seguiram. É, mas é bem silencioso aqui também, ninguém fala alto. E chegamos aqui ao bairro de Kamagazaki, ó, o trenzinho vindo. Aqui é igualzinho, só pra defender também. Ninguém vai em pé, todo mundo sentadinho, silêncio. Aqui é considerada a maior e a pior favela do Japão. Vamos ver qual que é o conceito de favela deles, né? Porque olhando assim, aparentemente não tem nada. Tem até um resort aqui no bairro, pelo menos ele se diz resort. Aqui é sim. E olha quanta bicicleta estacionada aqui, ó, acho que é a galera que vai trabalhar mesmo. Pega o metrô e deixa a bicicleta aí e vai, depois volta, pega aí e vai pra cá. A bicicleta não tá nem presa, cara. Muita bicicleta, ó. Aqui também. Esse é o bairro mais perigoso do Japão, todo mundo deixa a bicicleta. Olha aqui, ó, debaixo do trem. Bom, tem um carrinho ali, alguém trabalha com reciclagem por aqui. Essa região que a gente vai é uma região que diz que tem pessoas morando em situação de rua. E aqui, ó, debaixo do viaduto, a galera já colocou uma grade, a prefeitura, o governo, que provavelmente deve ser pra que essas pessoas não habitem aqui, não possam morar aqui. Uma coisa que é comum aqui também, a gente viu isso em Tóquio, porque a gente tava andando em Tóquio e falou, pô, aqui não tem morador de rua. A gente não via, né? Não via ninguém pedindo e tal. Eles não pedem mesmo, mas existe morador de rua lá. A gente, quando tava ali perto da prefeitura, que a gente gravou no vídeo à noite, a gente viu umas pessoas morando embaixo dos viadutos. E pelo que a gente viu, elas fazem assim, ó. Igual tava ali atrás, eles deixam as coisinhas deles desmontadas num canto. Eles não tem um, digamos, uma casa fixa ali, uma barraquinha. Eles todo dia desmontam tudo, deixam guardado num canto. De noite vão, armam e dormem. Não sei se o Japão proíbe de ficar armado um negócio ali. Eu li em um lugar dizendo que eles mesmos não querem ser tipo um estorvo. Não sei a palavra pra estorvo. Eles não querem atrapalhar as pessoas. Então, muitos deles mesmo desmontam a barraquinha pra não atrapalhar o vai e vem da população. E falam que tem muitos que têm vergonha também, né? Vergonha da família, que às vezes foram tentar a vida em uma outra cidade, não deu certo. Aí acabaram indo parar na rua. Só que de dia, arrumam as coisas, vestem o terno e ficam andando como estivessem trabalhando. Pra que a sociedade não veja que ele tá nessa situação. Caralho, mete doideira, né? Eu acho que a gente vai pro outro lado lá. E ó, coisas que a gente não viu em Tóquio. A gente realmente não viu pichação assim. Aqui tem bastante. Tem bastante sujeira no chão. Mas, não tem aquele cheirão de xixi que teria em outros lugares. É, também, sem problema, a gente tem bairro assim em Tóquio, que também a gente não procurou, né? É. Ó, aqui a gente já vê uns colchonetes. Aqui tem travesseiro, lona. Tem uma bagulhinha aqui. Você tem uma coisa que me impressiona muito, muito no Japão. É isso, ó. O farol tá vermelho. Zero de movimentação de carros. E ninguém atravessa. Ó, gente, sempre fica se coçando assim por aí. E a galera realmente quer. Tem que atravessar. Tem uma moça que tá com as criancinhas dela totalmente esperando. A gente também notou que é assim, ó. Na faixa, se o sinal tá vermelho, ninguém passa. Mas se você tá no meio da rua onde não tem faixa, os caras atravessam correndo. Não sei. Parece que, sei lá, dali a 50 metros pra lá, a pessoa atravessaria. Digamos, com sinal fechado e... Isso é modo adeiro, né, mano? Errado ali, né? Tem jeito. É um respeito absurdo. É isso que faz o bagulho ser diferente mesmo, né, mano? Eu falei que esse bairro aqui se chama Kamagazaki. Na verdade, esse nome não é muito comum de usar. O governo não gosta muito de usar esse termo. Mas o povo que mora aqui usa. Mas já tem bastante coisa. Nos anos 60, teve um protesto grande aqui, porque atropelaram o cara. E aí a polícia veio e o próprio policial falou. Ah, tá morto. Não quis chamar a ambulância. E o policial não pode fazer isso, né? Ele tem que chamar o médico pro médico ver se a pessoa tá viva ou não. Aí houve um protesto grande, aí um quebra-pau. E aí o governo mudou o nome do bairro pra ver se quebrava-se essa fama da cidade, digamos assim. Amor, aqui é um bairro ou aqui é uma cidade? Eu não sei. Aqui tem essas divisões estranhas, né? Eu acho que é um bairro dentro de uma cidade que pertence a grande Osaka. Eu acho que é isso. Agora tá fazendo 35 graus e tá muito sol, muito quente. Então aqui, do lado da sombra, tem uma galerinha sentada, deitada, tomando sol. Tô mostrando aqui porque aqui exatamente não tem ninguém, mas ali na frente tem e a gente não vai querer virar a câmera no rosto das pessoas. O Japão... Tomando sol na rua? O morador de rua, né? Já tem uma certa restrição com câmera, né? Mesmo no centro, assim, nos lugares turísticos, as pessoas não gostam que filme eles. E em lugares muito pobres, às vezes as pessoas também não gostam de câmera porque acham que a gente tá fazendo, digamos, um vídeo pejorativo deles. Mostrando, olha só, as pessoas aí... A parada da honra é muito dupla, né? E em países que a gente consegue se comunicar, a gente já mostrou a favela na Colômbia, na Venezuela, no Brasil, porque a gente consegue lá conversar com as pessoas. Oh, tamo mostrando aqui como é e tal, podemos filmar? Aí aqui, como a gente não sabe explicar, a gente tá tomando mais cuidado, assim, pra não passar uma impressão errada. Essa área que a gente passou, esse prédio aqui, pelo menos segundo o mapa, era o local de, digamos, de dar assistência pra essas pessoas. Eu não sei se fechou, se mudou de lugar, mas onde tá ali, né? Aquele monte de lixo. Aí eu não sei se o pessoal acumula ali pra fazer reciclagem. E aqui é curioso porque, apesar da fama do bairro de ser a maior favela do Japão e também falam que é perigoso, embora, como eu falei, o perigo aqui é bem diferente do que a gente conhece, você vê bastante turista aqui, bastante estrangeiro, porque aqui tem hospedagem muito barata, então, mochileiro mesmo, às vezes, se hospeda aqui. Tem hotéis aqui que a gente viu de 8 dólares e, tipo, isso é barato, acho que, pro mundo inteiro, mas, principalmente, pro Japão. Hospedagem no Japão é caro, então, você achar uma coisa por 8 dólares é muito barato. E olha só, uma coisa que a gente nunca tinha visto. É, essa questão aí do morador, tipo assim, tem morador de rua pra caramba lá, ali, mas tu não vê ninguém efetivamente na rua, é muito doido, né? Isto, aqui, essas maquininhas vendem bebidas alcoólicas. É, ali vende saque, aqui vende cerveja. Vou tentar comprar uma pra ver se dá, sem usar identidade, nada. Essa máquina aqui diz que menor de 20 anos não pode comprar, ó, tem essa informação. Aqui, onde a gente tá vendendo saque, essa máquina aqui não tá dizendo nada. Vai que essa máquina pode comprar sem mostrar a idade. Será que ele tá comprando uma cerveja sem álcool, mano? Aí é pra acabar. Uma cerveja meio quente, mas deu pra... Nossa, tá super quente. Mas aí, ó, deu pra comprar, sem precisar de identidade, nada. Olha, eu achei... Cerveja quente, puta que pariu. E deve ser ruim ainda, né? Aqui era uma caixa de leite, mas é, diz ali, um pacote de saque. E, ó, uma plaquinha pra não fumar e não fazer xixi aqui. Ó, aqui o desenho do carinha fazendo xixi. E aqui no Japão não é ilegal beber na rua. Fumar é, mas beber não. Então, você pode comprar uma cerveja e sair tomando na rua sem problema. Amor, sabe o que eu tava pensando também? Aqui pode ser que as pessoas não gostem de ser filmadas. Principalmente essa galerinha, né? Que tá vivendo aqui na situação de rua. Porque acho que, como o Bosco falou, aqui a pressão social de você ter um bom emprego, ela é muito grande. Então, é possível que as pessoas aqui tenham até vergonha da família ver que eles não se deram bem na vida e tiveram que vir morar aqui. É. Muito grande isso, né? Porque teve um monte de youtuber que veio pro Japão e fez uns vídeos bem desrespeitosos, assim. Teve um famoso que foi, tem uma chamada de floresta do suicídio, que as pessoas vão lá e tiram a própria vida mesmo. E o cara foi e zoou, achou um cara morto lá e... Filmou. Então... Eu lembro dessa polêmica aí, cara. Foi doido, né? Eu tenho a impressão que isso também fez o Japão, de um modo geral, ficar um pouco receoso com câmera. Algumas pessoas falaram pra gente ir nessa floresta e filmar. Mas a gente não vai, porque a gente acha que isso pode despertar gatilhos em algumas pessoas. E não é um lugar legal de ir. É um lugar onde algumas pessoas já perderam a vida, então melhor não. E, ó, chama uma máquina que vende bebida por 50 dinheiros, ó. É, é. Lá vai ele, diminuindo cada vez mais a qualidade dos produtos que ele tá consumindo. Tá pagando 50 centavos de passagem. Suco, refrigerante, mas... Pra beber. É o mais barato que a gente já viu na vida. Vou até comprar um. Essas maquininhas aqui, elas têm um preço muito parecido de jogar pro outro. Pegar esse verde aqui. É. Aí, ó, 50 e isso é barato até pra qualquer país, eu acho, né? No Brasil, acho que você não vai encontrar uma máquina de refrigerante por esse preço. É. Eu não sei o que é, mas é light. Eu só entendi o zero calorias. Lá vai ele. É um chá... Olha a cara dele, mano. Olha aqui. Puta que pariu. É um chá sem açúcar. Ai. Esse tá gelado. Olha só. Aqui é uma máquina... Oi, cuidado. Pelo amor de Deus, cara. Olha aqui. Quase que ela abre a máquina de um jeito diferenciado. Tem uma máquina que vende roupa, ó. Quanto custa uma roupa? 3 mil ienes. Quanto uma roupa? Que isso, 100 reais? 3 mil. O Japão teve o boom na economia aí desde a década de 60 ali, eu acho, começou a crescer muito. E aí, Osaka foi uma cidade que cresceu muito também. Então, vinham muitos trabalhadores, principalmente da construção civil, temporários aqui. Ficavam nesse bairro hospedados, trabalhavam nos prédios e voltavam. Aí, nos anos 90, a economia, alguns anos teve recessão, outros anos não foi tão bem. Então, essa construção acelerada diminuiu. Mas, muitos ficaram aqui, tentando arranjar outro emprego e não conseguiram. Anota aí, ó. Anota. Aqui também, muitos, às vezes, sofriam um acidente e acabavam não conseguindo voltar a trabalhar. O Japão, ele... tem algumas leis que protegem o trabalhador, mas a coisa parece que não funciona tão bem. Alguns trabalhadores têm medo de ir buscar os direitos deles, de ir contra a empresa. E aí, não conseguir mais emprego. A empresa jogar o nome dele aí, ó, esse cara aí processa vocês e tal, não contratem ele. Então, muitos acabaram ficando aqui nessa... nesse bairro sem conseguir... Isso aí acontece no mundo inteiro, né, velho? Fui te falar, esse discurso é muito merda, cara. E se você se fuder no trabalho, irmão? Você tem que buscar o teu direito mesmo. A verdade é essa. Aposentadoria no Japão também existe, mas nem sempre dá para o cara sobreviver com o dinheiro da aposentadoria dele. Então, é comum você até entrar nos lugares, assim, e ter gente bem idosa trabalhando. Às vezes você vê um cara de 80, 90 anos trabalhando ali no caixa ou trabalhando na limpeza. Então, é... você vê aqui, muitas pessoas, você vê que é gente de idade que não conseguiu se reposicionar no trabalho. Aqui tem um supermercado, ó. Vamos entrar aí e ver se os preços são mais baratos aqui do que em outros lugares. O padrão do supermercado é bem mais simplinho, né, do que outros do Japão. Pô, esse aí já parece um mercadão daqui, mano. Bom, olha, só parece um mercadinho, um mercadinho daqui. Um mercado de bairro do Brasil, né? Mas vende salmão... Ó, a melancia, 386, esse aqui com imposto. Acho que para o Japão está um preço bom, pão, a melancia. Ó, aqui tem aquelas marmitas que se vende muito nessas lojas de conveniência e realmente é mais barato, ó. Isso aqui está 140, nas lojas de conveniência não compra por menos de 200. Caralho! Aqui vende até batata frita, ó, 140. Esse aqui que vem com franguinho, ó, acho que é franguinho, 397. Ah, três palitinhos! Isso aqui está pelo menos 100 dinheiros mais baratos do que nas lojas de conveniência. Ó, esse que bonito, ó, 321 com um atum, eu acho. Três palitinhos. Compramos esse aqui mesmo aqui. De verdade, está bem frato, ó. Vem um monte. Ó, bem aqui no cantinho que a gente parou para comer tem uma lista de procurados, ó. Dizem que a recompensa aqui é, pelo tradutor, é ser 6 milhões de ienes. Simplesmente um cara nervando... 200 mil reais! É bom que tu pega o dinheiro também e já compra a tua passagem e rala, né? Porque tu pega esses caras e fodeu. Ando um sofá na bicicleta! Aí, X-Race! Alô, X-Race! Simplesmente um cara nervando... Alô, X-Race! ...sofá na bicicleta! Uma outra coisa que me impressiona muito nos países asiáticos é que as pessoas deixam o que for para fora da vendinha e amanhã elas vão voltar e vai estar aqui. A gente viu muito isso na Ásia. Quer dizer, é acreditável, mas caralho é muito irreal. Estava viajando aqui da outra vez. E aqui em todo canto, né? Não só nesse bairro, no Japão é comum ter esses lugares para você lavar roupa, ó. É uma salinha aqui, você põe a moeda e lava. Meio velho, né? Meio velho, mas... Bem comum e ajuda bastante a gente que viaja por aqui. Porque a gente pode só chegar aí, põe a moeda, lava, seca a roupa e tá pronto. Porra, mas tipo assim, ainda que é a zona mais pobre, né, do bagulho é surreal. A qualidade do... porra, não tem sujeira. Até tem, assim, umas sujeiras aparentes, né, mas... É comum também, muita gente que fica na rua, mas não necessariamente mora na rua, né? Passa a noite na rua. Muitos conseguem pagar esse quarto aí. Vem aí de noite, dormem, tomam banho, usam banheiro. E como eles são muito pequenos, de dia eles ficam andando pela rua. Porque o quarto geralmente é minúsculo, então não dá para você ficar ali... Até maior do que eu imaginava. A gente vê, às vezes, aqueles micro apartamentos no Japão. Aí esse aqui tem até uma geladeirinha ali, uma pia. O banheirinho é minúsculo, mas, ó, a caminha ali. A gente já viu aqui no Japão... É um apertadão, né? Também não sei se é comum ou não, igual ali na foto, tá a cama. Não sei se tem o colchão ou não. Então, às vezes, não tem. Também tem hotel que não dá. Dá só a estrutura. O japonês, às vezes, anda com uma esteirinha ou com colchonete. Aí ele vai, estende, dorme e leva, né? Acho que, principalmente, quem viaja de carro. Tem lugares turísticos que a gente leu, até hotéis que a gente achou em região turística, que era assim. Acho que é para o japonês que viaja de carro, ele leva ali, ó. Esteirinha dele. São bem mais econômicos esses, que não dão a cama. Ou leva um acolchoado. Eles chamam de futum. Eu não sei se tem uma palavra para português, se essa palavra é em inglês. Mas é muito comum. Colchonete. As pessoas, às vezes, não têm cama. Elas só têm esse acolchoado fofinho e aí elas dormem ali em cima. Colchonetezinho, casca de ovo. Casquinha de ovo. É uma coisa que vem lá de muito tempo atrás. É, inclusive, tem hotéis também, já que tem a estrutura toda e perguntam. Você prefere a cama ou prefere o futum? Aí, geralmente, estrangeiro prefere a cama. E japonês, às vezes, prefere o futum porque acha mais confortável, mais duro. Fala que é melhor para as costas, não sei. Aqui atrás está rolando um churrascão ali, ó. Pessoal bem simpático. Pena que a gente comeu. Então, teria comida aqui. Ah, é diferente mesmo. Ah, mas é. E olha só o carrão do cara. Caralho. Acho que é um dos carros antigos mais bonitos que a gente já viu. Conversível. Era um desse, que bochinha? Era. Só que não nesse estado, né? O Renan pegou um carro para reformar, tadinho. Ele nunca conseguiu terminar a reforma. Aqui tem uma pracinha, tem uns barracos ali. A gente viu que antigamente morava muita gente aqui. Hoje já não mora mais. Fala que aqueles barracos, eles guardam as coisas dele, mas eles não passam a noite aqui, necessário. É o quê? É, isso aqui parece muito Brasil. Sim. Parece um Brasil, tá ligado? Uma pracinha de bairro, assim, um negocinho, né? E aqui na frente, ó, essa galerinha de verde, acho que são funcionários da prefeitura, cuidando da separação do lixo. Aí já não parece mais. Certinho para depois jogar, poder reciclar, descartar tudo certinho. A gente fez outro vídeo comentando sobre a Yakuza, né? O crime organizado aqui. E eles têm uma presença bastante forte aqui também. A gente explicou que são vários clãs. E o Yamaguchi Gumi, que é o maior deles, acho que quase a metade dos mafiosos são desse clã. Ele tem uma atuação bem forte aqui em Osaka. Eles atuam no mundo inteiro, né? Mas tem bem forte, olha. Aqui tem uma casa de jogos, olha de patina. Tá falando o nome dos caras altos, mano. No meio da praça. Caralho. Cinco. Não sabemos. Peito de aço? Costas quentes? A gente percebeu aqui que a prostituição aqui em Osaka é bem mais pesada do que aquela que a gente mostrou naquele bairro em Tóquio. Talvez porque lá é mais turístico também, mas aqui assim você vê que, sei lá, as meninas estão na rua assim, nem dá pra filmar porque não dá, né? Ó, aqui tem uns quartos pra alugar, ó. 40 mil ienes, 32 mil ienes. A gente já, acho que é por mês, não entendemos o que a gente traduziu, mas deve ser por mês. Aí esse mais barato não tem banheiro. O banheiro, no caso, é compartilhado, né? Deve ter um, dois, três banheiros por andar e a galera compartilha eles. E isso aqui, ó, é uma coisa muito comum em Osaka. É um calçadão mesmo de várias lojas e o teto é fechado, ó, pra você andar aqui na sombra. Não, faz muito calor aqui, tá muito sol e aí você anda aqui, é fresco até, ó. E é engraçado. É gostosinho, parece uma galeriazinha normal, né? Não parece um bagulho, não parece um bagulho, pô, que dá medo, que... não parece isso. Aqui as bicicletas andam, ó. Todo lugar tem bicicleta. Aí acho que é um karaokê, né? Também é muito comum por aqui. Olha só aqui, ó. Estamos em outro lugar, ó. É uma cidade inteira coberta, assim, ó. Vai pra lá, vai pra lá. Aqui, bom, aqui não é fechado. Mas é impressionante. Faz um tempão que a gente tá andando e tudo por essas galerias aqui, assim. E de todos os lugares que a gente passou do Japão, acho que aqui foi o que a gente mais sentiu por não falar japonês. Porque o povo era bem simpático ali, onde tava rolando o churrasquinho, a galera veio conversar com a gente. Mano. Não sei o que, aí falava uma outra palavra em inglês, welcome. E você via que as pessoas queriam, tinham curiosidade de... Querem puxar a conversa, né? Mas não teve a resenha. Aí ia... Conversar com um estrangeiro, assim, mas não desenrolava a conversa. E pelo Google Tradutor é bem ruim. A gente já explicou, às vezes ele traduz errado, aí dá um sentido errado pra palavra. A pessoa pode interpretar mal. A gente foi surpresa aqui, o povo é bem, realmente bem simpático e bem caloroso. Vamos agora conhecer outros lados aqui de Osaka, mas estamos saindo daqui impressionados, assim, pra ser considerado, aí, digamos, o pior lugar do Japão, né? Tá... Pelo amor de Deus, que sou o pior lugar do Japão organizado. Quer dizer, pode ser, né? Bastante seguro, não se sentiu ameaçado em nenhum momento, assim, nem perto disso. Nem que você fala, nossa, que vou segurar mais forte a câmera. Dá a impressão que se a gente deixar a câmera no chão, voltado ali uma hora, vai estar lá. Ninguém vai ter levado. Arrisco dizer, inclusive, que esse bairro deve ser considerado perigoso, não por conta das pessoas que estão morando ali em situação de rua, mas, provavelmente, por conta de briga de gangue, que aí sempre acaba morrendo um ou outro e aumenta os índices de criminalidade. Porque as pessoas ali, o que você vê é que elas estão ali, tem pessoas lendo livro, tem pessoas fazendo joguinho. Então, eu acho que a última coisa que essas pessoas vão fazer é pensar em cometer crime. Como a gente comentou ali, a maioria dos moradores ali são pessoas idosas, são senhores de idade que não querem mais confusão, não querem mais dor de cabeça na vida. Tudo o que eles querem é continuar vivendo, encontrar os amigos deles ali, tomar uma cerveja. E é isso, tudo na paz. Entramos num lugar bem movimentado aqui, ó. Eu ia no cantinho aqui só pra falar. Muita gente atribui àquela galera ali, fala que é porque eles estão aí, porque são alcoólatras, não sei o quê. Realmente, assim, né, o alcoolismo é um problema em vários países. Aqui no Japão, tem algumas pessoas que bebem demais mesmo. Mas a gente tava vendo na internet um depoimento de um senhorzinho que mora ali. E ele falou assim, ó, eu já tô com 70 anos. Já contribuí pra esse país crescer, já fiz a minha parte quando eu era jovem. Não conseguia atingir os sonhos que eu tinha, agora eu quero só relaxar aqui, poder tomar uma cerveja com os meus amigos. A gente falou que o Japão... Caralho, que parado, né? Mas é muito fechado, né? Então, eles tomam umas pra ajudar a socializar mesmo. E os caras ali, você vê que eles realmente socializam, realmente são uma comunidade. Estão numa dificuldade, mas se unem ali. Você vê que a gente sentiu que eles realmente se ajudam. São unidos, são amigos de verdade. Ó, que massa! Aqui é um clube de xadrez, não... Não, xadrez, não. Não, isso não é xadrez. Que jogo será esse? Isso aí é... Cara a cara. Ó, aqui tem uns joguinhos de tiro ao alvo. E essas maquininhas aqui, bolinha preta, a gente ficou curioso o que era, traduziu. Fala que é brinquedos de adulto. A gente até ia pegar pra ver o que que era, só que só aceita moeda de 500. A gente não tem moeda de 500. Aqui atrás tem mais bolinhas pra maiores de 18. Aqui tem um negocinho que vai ser pra criança. Que é isso ali do lado? Caranguejinho, ó, as presas do caranguejo. E aqui tem mais uma maquininha pra pegar coisa adulta. É isso! Não tem um... Peru! Caralho! Um dia, desde que a gente chegou, que a gente não descobre algo novo no japonês. E tinha um choise negro ali, mas tu viu? Por que a gente não fica impressionado? Todo dia, assim, ó, é só sair que você descobre uma coisa nova. E o saco é legal, né? Tava com medo de vir pra cá e ser só mais uma cidade grande, genérica, mas é bem legal, bem diferente. Ela é colorida, ela é vibrante, e aí também tá cheio de turista aqui. Já dizia o Matuê, come, cogu, come, come. É bem gostoso. Tem muita comida também, acho que a gente vai gravar mais um vídeo de comida aqui. E aqui tem muito disso também, ó. Os restaurantes fazem os desenhos em alto relevo. Olha só como é bonito. Pô, bem maneiro o lugar, mano. Bem maneiro. É bem legal. Ó, galerinha, confortável com seus kimonos. E ó, um aquário aqui, pô, não sei se é uma tartaruga, é isso? Cagada. Deve ser pra comer no restaurante. Pô, mas isso não, pelo amor de Deus. Essa torre aqui é uma das atrações turísticas aqui de Osaka. Pelo que a gente leu, tinha uma torre antes aí, que acho que era parecida com a torre Eiffel até. Só que em 1943 ela pegou fogo. Aí em vez de arrumar, eles decidiram desmontar ela e usar o metal pra usar na Segunda Guerra Mundial. E aí, depois da guerra, reconstruíram essa nova aqui, ó. A estrutura dessa nova torre acho que já tem mais cara de Japão. Já é um negócio mais futurista, assim. Olha só a torre por baixo. O pé lembra a torre Eiffel. O barca já andou aí de noite, é bem bonito esse teto. Agora, olha a fila pra subir. A fila... Lembra a torre Eiffel? Eu acho que de fila tá pior, né? E aí, irmão, foi um pouco da cara de Osaka de dia. Agora vamos fugir do sol e continuar a gravação de noite. Tá muito quente aqui. Ah, não vai gravar quase nada de noite. A gente tá hospedado pra lá. A gente voltou lá do bairro, tudo a pé. Apesar de ser uma cidade grande, a gente achou bem fácil se localizar e se deslocar por aqui. E olha só como é. Voltaram. Essa parte a gente já viu com o Baca. Essa ruazinha aqui tem um monte de comida de rua no fim da tarde aqui, ó. É cheio de turista. A gente tá vendo aqui bastante gente com cara de ocidental. E também tem bastante turista coreano. A gente não sabe diferenciar, né? Coreano de japonês. Mas a gente percebe que eles falam em inglês com os atendentes. Então, a gente deduziu que é coreano. Porque Coreia fica aqui pertinho e também tem um barco que vem da Coreia pra cá. Poderiam ser chineses também. Mas a gente tem um pouquinho de chinês e a gente vê eles conversando entre eles. E não parece chinês, nem japonês. Então, a gente deduziu que são todos coreanos. Olha só as fa... A poeta, a galera chamou atenção pra isso, né? Eu achei que agora à noite ele estaria pelo menos com a camisa do Bucks. Não apareceu a camisa do Bucks pro jogo, hein? Fachadas aqui também, ó. O cabeção do porco pra fora. A família comendo. A vaquinha. Pra lá também tem o caranguejo. E tem a torre que a gente viu hoje, eu acho. É mesmo. E tem muita, muita fila pra comer. Fila desse lado, fila desse lado. É uma coisa que eu acho que... Me assustou. Talvez a palavra não... Ah, não. Moram no Japão. Em Osaka tem a Doutor... Não sei. Que é um bairro só de eletrônicos. E aí também tem a chascaria Barbacoa, que serve espeto corrido. E tem atendentes brasileiros. Barbacoa, pô, é bão. Não sei se assustar, mas me surpreendeu. As pessoas estão muito pré-dispostas aqui a pegar fila pra comer. Coisa que a gente odeia. Eles não gostam da fila, né? Olha só, aqui tem um restaurante de esteirinha. Eu acho que esses são especializados em atum, ó. Opa, hoje tem. Tá barato, ó. Sushizinho. Barato demais. Ó, e... Tem fila. E aqui o cabeção. Acho que é o atum, ó. Cabeça e o rabo do atum. Ó, uma balada rolando aqui, ó. Tem criança lá dentro e a galera tá dançando tiktok na balada agora. É, aqui... Agora é assim que funciona, tá? Custa dois mil dinheiros pra você ver o quanto você aguentar. Vai tomar o golpe. O Baca já explicou. Aí, aqui tem um negócio legal. Se você ficar aqui, ó, bem na frente da câmera, você aparece na televisãozinha. Olha lá, ó. Queremos ir aqui agora que tem um riozinho. Falam que Osaka também é a Veneza do Japão. Então, vamos ver como são os canais aqui. Olha lá, ó, cara. Olha que bonito que é. Pô, bonito, mano. Baneiro. Tem ali um negócio. Não sei se é uma roda gigante aí em cima do prédio. Tóquio ou Osaka? Poxa vida, não consigo escolher uma. Eu acho que se eu tivesse uma vez pro Japão pra conhecer a primeira vez, tivesse que escolher uma, eu acho que era Tóquio. Mas já conhecendo as duas, se a gente tivesse que... Se ele fez essa pergunta porque ele gostou mais do Osaka. ...vontar pro Japão pra curtir, viria pra Osaka. É, eu acho que se fosse pra morar, escolheria em Osaka. Essa perguntinha dele já diz que ele gostou pra caralho. Só que Tóquio tem mais coisa pra ver, assim, né, pra turista. E ó, tem um barquinho passeando pelo canal. Aqui são vários canais, eu acho, interligados, né? São. A gente... Não é igual Veneza, assim, né? Mas tem vários. E ó, que bonito aqui, ó. É bem iluminado, ó. As propagandas. Bem legal, mano. Bem legal o lugar. Bem legal. Tem esse carinha aqui, ó. Que todo mundo tá na fonte fazendo fila pra tirar foto assim. Igual ele. Bom, então é isso, galera. Osaka tem mais. Então é isso, galera. São os destinos turísticos aqui. Mas o nosso objetivo hoje era mais mostrar como era a cidade mesmo. Como é o dia a dia aqui. E... Mano, eu vou te falar, cara. Esse negócio de lugar mais pobre e tal, causa um afastamento, né? Quando você vai ver, porra... É o lugar que é melhor do que as nossas cidades. Isso que é... Curtimos bastante. Foi bem legal. E no próximo vídeo devemos provar as comidas daqui. Então, até a próxima. Ah, maneiro, mano. Maneiro.